No baile do Serrão, quando eu te conheci Foi no PC que eu te persegui E me apaixonei Mas foi lá no campinho que eu te encontrei BJJR te mostrar como é que é Vai te pegar gostoso e deixar na ponta do pé Vai te botar de quatro, vai te botar de lado Vai te botar de frente, ele vai te fazer mulher Ai tu senta pro sol, ai tu senta pro sol Ai tu senta pro sol, ai tu senta pro sol DJJR tofando mano, só putaria Tá no Serrão a parte, esquece a vergonha Diversão pra ela, é trans a cortina Tá no Serrão a parte, esquece a vergonha Vem pro Serrão, vem pra favela do Serrão Eu quero o DJJR que ele é só sequência brava Tá famoso pra caralho, na boca da safada E no barraco dele eu sou presença confirmada E no barraco dele eu sou presença confirmada Lá tu bebe, fome, fode, fode, fome e sai furtido Vira o lado de S20 pra não ficar de praia Muito pique de putaria, cara, era isso que tu queria? Ela conhece o pique dos cria, sabe que o ritmo é esse Se bruto ou na base não tem livramento da porta pra dentro Taca taca, taca trinta, nas novinha, duas sextas Taca taca, taca taca, taca taca, taca taca, taca taca Ela conhece o pique dos cria, sabe que o ritmo é esse Se bruto ou na base não tem livramento da porta pra dentro Taca taca, taca trinta, nas novinha, duas sextas Taca taca, taca taca, taca taca, taca, taca taca, taca taca, taca taca Mendo da porta pra dentro, taca taca, taca taca, taca taca, mento da porta pra dentro DJ J.R.